Eu olhei aquela demonstração e aquela demonstração não tá rígida, tá? Inclusive eu fui levar pra um professor que eu respeito muito lá do Fundão, olha essa demonstração, eu até discuti com ele, pera atenção no que esse cara tá fazendo, tá? Ele tá fazendo considerações sem provar, sem demonstrar essas considerações que tá fazendo. Ele falou, é, não tem problema. Eu falei, sabe que cara é esse? É o Euler. Aí ele falou, pô, olha, o problema é que você tá falando de um cara que fazia demonstração no século XIX. As exigências de demonstração que você tem pro século XX já não é a mesma. Então ele tá seguindo... Foi prego, deu, foi pra Rio, tá? Ah, entendi. Já não é a mesma. Entendeu? Você vai falar, se você olhar com os olhos de hoje, você vai chegar à conclusão que Euler não tinha rigidez. É anacronismo, né?